Qual vai ser a minha maior contribuição? E é o que eu venho fazendo? É juntar gente, é juntar ideia, é investir em projetos, é investir nos movimentos cívicos, é debater como é que você pode ter uma escola de qualidade ali. Não vai ser dessa vez que teremos Luciano Huck como candidato à presidência. No programa Conversa com Bial, o apresentador afirmou que não vai se lançar como candidato em 2022 porque vai assumir os Domingos da Globo substituindo Faustão. E até a próxima. Beleza, o dólar bateu R$ 4,99, mas por que diabos a moeda está nessa trajetória de queda? Será que vai cair ainda mais? O Estadão ouviu especialistas que opinam sobre o futuro do dólar e, é claro, a valorização do real brasileiro. Aqui, que é a Coronavac, a qualidade dela parece que é em torno de seis meses. E assim mesmo que muita gente tem tomado e não desenvolve anticorpo nenhum. Então, essa vacina não tem uma comprovação científica ainda. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o novo Bolsa Família pagará R$ 300,00 em média para os beneficiários do programa. Mas esse anúncio pegou de surpresa até os integrantes do governo porque o orçamento não cabe no teto de gastos de 2022. O ministro está fazendo o trabalho que lhe é possível fazer diante dos fatos cuja verdade está sendo desvirtuada ao levar para ele. A acusação... E olha a senhora... É, sim, Luciana... Baby, you're a firework Come on, let your colors burst Make up, go, oh, oh, oh You're gonna leave them all in love Se você, assim como eu, também adora livros sabe que o Bill Gates sempre está publicando dicas no seu blog pessoal. Dessa vez ele trouxe cinco sugestões para o verão norte-americano no nosso caso, inverno. Arrasta aqui para cima para ver quais livros ele recomenda. O Copom elevou a taxa básica de juros do país, a Selic, em 0,75 ponto percentual. Com isso, a Selic subiu a níveis pré-pandemia e está agora a 4,25% ao ano. Eu sou policial! O que é que tu quer, caralho? Eu quero meu filho! Eu só quero o Pedro! O que você está fazendo aqui, pai? Vai embora, porra, eu estou bem! Eu não vou embora sem você! Vai embora, pai! Não, 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 não! Quarta-feira e friozinho. Você sabe do que eu estou falando, né? Hoje é dia de comer feijoada. O Paladar selecionou seis endereços aqui em São Paulo para você comer esse clássico da culinária brasileira. Seja pessoalmente ou por delivery. E aí, pessoal do Drops, eu estou aqui para convidar vocês para embarcarem nessa missão espacial com a gente e assistir o clipe de Big Bang que acabou de ser lançado. É só arrastar aqui para cima para conferir o clipe. Eu pego a nave e vou aí te ver Vou me perder na tua obra e tá Ser o universo dentro de você E esquecer o mundo lá fora Eu pego a nave e vou aí te ver E aí, pessoal do Drops